Oi gente, que vem com vocês, sejam bem-se aqui no meu canal Gente, antes de começar o vídeo, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações Pra não se perder nem o conteúdo aqui no canal Se perder, não 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 se perder Gente, que vergonha, mas não tá olhando pra mim A gente tá com maratona Vinícius Queiroz, né gente, todos os vídeos de qualidade aqui no canal Assiste os vídeos anteriores, gente, porque, nossa gente, pra vocês me ajudarem Porque quando chega a minha monetização, né, a gente poder comprar algumas coisas juntos Fazer compras, sei lá, né, vai morrer, mas assiste os vídeos anteriores Gente, minha cara, tô parecendo uma bola e eu tô parecendo um pica-pau Coloca, editora, coloca a foto do pica-pau aqui do lado PAPO INFERNO! Né gente, me segue no meu Instagram, arroba Vinícius Queiroz, tá bom? Segue lá, porque lá eu tô postando uns conteúdos de qualidade, mentira, não postando nada Tô postando foto de vez em nunca, porque Eu, sei lá, gente, eu não gosto muito de tirar foto, né, tipo, sei lá Que, sei lá, sei lá, sei lá Vocês também, assim, gente, me desculpa pela Qualidade aqui da câmera, porque Meus planos é o top, não é o iPhone 12, gente, vocês viram que eu não é o iPhone 12 Saiu, gente, ou saiu não, tá, me lançou Fiquei pronta, tipo assim É, vocês têm que ajudar, né, gente Ainda tô no Samsung, J6 Vocês têm que ajudar também, né Pau Brão, a coisa triste Ai, gente, tô muito feliz, sério Porque a gente tá quase batendo o meu inscrito E você, Kiara Você tá feliz também? Minha filha Oi, gente Ela é muito linda, sério Sinceramente E, gente, aqui era tomar banho Eita, pega aí, qualidade ruim Tomou banho ontem de ontem, gente Só que, gente, nem parece que ela tomou banho, gente Porque o shampoo é horrível A gente teve que comprar esse shampoo aqui, gente Eu vou mostrar pra vocês É um vlog bem aleatório Mas é assim mesmo A gente tá me incomodando comigo, gente Tô muito feio, muito feio, né É isso, né É isso, Cristina Gente, ó A gente comprou esse aqui, ó Não vou mostrar a marca Porque eu não estou sendo patrocinado Deixa eu cobrir a marca Porque vai que, né Um dia eu posso ser patrocinado E eu não vou reclamar, né Esse aqui, ó Gente, tem um vídeo meu que ele deu Conta Programação Para Promoção Sei lá Mó estranho, né Oxe, do nada Esse aqui, gente, ó Ele é Deixa eu cobrir a marca, né Ele é o quê, gente? Ele é sabão límpido, suave Com antifugas Especial para filhotes Uso veterinário, gente Baby Tá escrito Shampoo para cães e gatos Mas o cheiro dele é horrível Cheiro ruim do caramba Aí aqui do lado Aqui do lado de casa Tem um mercadinho, gente Que eles vendem de tudo, né Aí tinha esse shampoo aqui Agora eu vou mostrar, gente Porque eu acho Tipo assim Todo mundo fala muito bem deles Eu espero, né E é isso, né, gente É shampoo para filhotes Usa o quinzenal Não sei o que é isso É... Como é mesmo? Meu Deus Ui, desculpa, gente Eu gravo aqui em cima Aí o que tem nele É complexo Restaurador Vegetal Não Complexo Restaurador Queratina Vegetal PH neutro Eu acho que ele é neutro, né, gente E ele tem um cheiro bom até, gente Deixa eu ver Eu não lembro É melhor É, gente Tem um cheiro bom até Mas é isso, Cristina Gente, a partir daqui Era essa aqui Eu já baguncei A partir dela Que eu arrumei ontem, ó Deixa eu arrumar aqui, gente Porque a gente tem que arrumar, né Porque imagina A gente vai mostrar As coisas tudo feia Coisa feia Coisa nojenta, né Vou colocar assim, Cristina Aqui, aqui Você fica aí, ó Ai, gente Ai, meu Deus Se eu vai ficar assim mesmo É Aqui Pronto, gente A parte daqui É a que vocês estão Nada Meu Deus Estou parecendo um bebê Falando Mentira Não parece não Gente, essa daqui É a parte da Kiara, gente Ó Peraí Deixa eu subir um pouco A câmera aqui pra vocês, né Pra não ser Vocês estão vendo Eu acho que sim, né Gente, aqui, gente É essa aqui É a ração da Kiara É da Golden Premiere E pet, sei lá Essa aqui é a fralda dela, gente É a fralda higiênica O tapete higiênico dela, gente Que ela usa Porque, né, gente Ninguém merece, gente Ficar cagando a casa toda Mijando a casa toda, né Gente, essa esponja aqui Gente, é pra limpar os potinhos Da Kiara, gente Porque A gente separou Porque Chegou a princesa Sujou muito rápido Aí aqui, gente Ó, tem aquele shampoo Velho lá Tem o que eu Acabei Que eu tinha falado E esse negocinho aqui, gente Esse é o Pipi Dog Não, Pipi não pode Ele É pra Sei lá Quando o cachorro vai existindo Guerra Tem que espirrar no cachorro E no chão Aí aqui também Tem esse shampoo A cegra aqui Que a gente tá dando banho Na cara Nem sei se vocês estão enxergando Mas é isso, né Esse daqui é o Como é, amor? Eu não sei Meu Deus, esqueci Verme Gente, ó Tipo, sei lá, gente É um vlog aleatório mesmo Porque eu vou Eu ia gravar minha rotina Só que rotina não combina comigo É coisa de Sei lá, estranha, né Também É Gente Como esse vídeo ainda não vai sair É Tipo assim Quando eu sair esse vídeo Vai sair o próximo Que eu já vou gravar hoje Que é jogando Among Us Nunca joguei esse negócio na minha vida Mas eu acho que é da hora Sei lá, gente Não sei como é que se joga Mas é isso, Cristina A gente vai jogar Porque a gente também é gamer Tá bom Mas é isso Vou comer agora Vou comer minha janta É janta aqui Não, é almoço Ele faz o almoço dele, tá Gente, eu preciso de um papel urgente Meu Deus Eu vou ter que colocar O meu Um negócio de lixo, ó Espero que não caia Tá, Gustavo Depois eu falo Jesus, o que aconteceu? Eu fiquei preto Já prepara a Thang É isso, pronto Fizemos a Thang E a gente tem 59 minutos Mas nunca que eu vou editar isso tudo Mentira Eu não Meu editor, né Eu também tenho o editor, tá Só que eu pago pra ele Porque na verdade O editor sou eu Gente, eu vou pegar o prato que tá focando, meninas É o prato branco que veio lá da Fran E aí, Gustavo E aí, Gustavo, pode fazer, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Não inventa Fazer barbuna Uhul Agora eu vou pegar o meu prato, uncho Colocar aqui, ó Colocar aqui, ó Uhul 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 Isso, Cristina Botei o arroz E aqui E eu quero saber quem foi que disse Quem foi que disse? Foi a galera Gente, do céu Eu tô numa gíria do caramba Não é gíria Isso daqui é um bordão, né Que, ah, enfim Aí, gente Eu vou levar Uma coisa assim, gente De Não ficar falando os bordões dele Abei Esqueci que é mais Tem um monte Assiste os vídeos deles Aqui na descrição Da gíria deles, tá O bom café com lanche Ai, gente A Kiara logo aprendeu a subir a escada, tá E, gente A Kiara tá dando pra dormir comigo no sofá Porque eu tô dormindo no sofá Porque a cama do meu irmão quebrou Aí, se eu dormir na minha cama A cama dele cai em cima dele Cai em cima de mim, né E vai virar um pão na chapa Ô, Jesus Cristo, hein Onde tem o seu lado? É isso Tá bem, né Uhul E ele, ó Isso, Cristina Não sei o que tem de coisa, não é isso Nossa, fiz na patinha Calma, filha Fiz na patinha dela Gente, eu tenho que tomar vergonha na cara Gente, eu tô gravando Tipo, uma vez Duas vezes em cada mês Gente, é porque assim, gente Se eu tivesse uma câmera Ou um outro celular Seria muito melhor pra mim gravar Porque, por exemplo Às vezes eu quero gravar vídeo de jogo Reagindo e afins É muito difícil, gente Porque meu pai Eu nem peço pra ele De vez em quando o celular dele Porque senão ele vira ali Nos 220 lá Pra querer o celular dele E ele não espera Eu terminar de gravar meu vídeo, entendeu Por isso que eu quero comprar uma câmera Porque eu não vou ficar se apostando das coisas dos outros Mas pra isso, gente Pra isso acontecer Eu quero que vocês Quando Quando eu bater meus Minhas 4 mil horas Vocês vão assistir Os anúncios até o final, tá? Pode assistir, tá? Pra me ajudar, tá? Que a gente pode comprar o quê? Uma câmera decente Um celular decente Um iPhone Quem sabe o iPhone 12, 13 Se tiver Não sei Mas vamos na ajuda, né? Vamos compartilhar o canal também, né? Por quê? Pra ajudar O irmão aqui, né? Gente, vocês vão assistir Na Fazenda Porque eu tô tão viciada Na Fazenda Que o Santos de Twitter Que eu tô fazendo lá no Twitter Me segue no Twitter Que é a Arroba Vênus Queirox Tá bom? Que ele é Coloca aqui Não deu pra colocar mais Isso, isso que é isso Tá aqui na descrição também Meu Instagram Todas as minhas redes sociais Gente, mano Cada meme, gente Cada meme que eu tô fazendo lá Mano, que olha Eu sou louca Tô morrendo de rir Sinceramente Isso, vamos comer O nosso almoço, gente Eu só como bem Eu coloquei bem pouquinho Porque os dois pães Eu ainda comi uma tapioca Né? Isso, Cristina Tem aqui na geladeira Ai, não tem assim Mentira, tem sim Chuquita de carete Gente do céu Gente, cada casa que a gente muda É um refrigerante novo Porque, ó Lá onde eu morava Na casa anterior Eu morava Quando eu fui pra mudar pra essa Era o quê? Itubaína Itubaína Agora essa daqui é suquita Eu acho que a próxima vai ser o quê? Já nem quero saber Eu acho que vai ser Fanta Guaraná Deve ser É, Fanta Uva também Nossa, gente Fanta Uva é a melhor coisa Sai louco Eu amo demais Fanta Uva Os refrigerantes que eu mais gosto Pelo é Fanta Uva, suquita E Tubaína e Coca Não, infanta Guaraná Isso, Cristina Gente, eu peguei uma manha de falar isso Isso, Cristina Colocar vocês aqui em cima da garrafa, né? Ai, Deus do céu Que medo de ser Gente, nossa aula já tá com problema, sabe? Porque na tela tá aparecendo uma coisa maior estranha Tipo, azul As manchas azul Isso, Cristina Nossa, nossa mão, suquita Você tomou seu refri? Também Só Feliz Só Sabe, cuidam Ó Gente, vocês também Gente, é muito difícil dar banho em um cachorro Até que não, gente Ai, gente, ó A Tiara não chorou tanto pra banho de verdade mesmo Mas com o shampoo a seco Fiquei a espirrar o negócio Nossa, parece que tava matando Desci ela, Gustavo Que eu vou descer também Ai, meu Deus Como que eu vou subir? O meu celular O tripé Nem é tripé de verdade Ai, meu Deus Tá noção de Deus É isso, Cristina Eu vou que tem que passar pano na casa, Cristina E é isso, Cristina Gente, já já eu volto Porque eu vou comer Porque eu fico assistindo Assistindo stories e afins E é isso, já já eu volto Galerinha do YouTube, gente Gente, eu odeio gravar aqui na janela É o único lugar que vem luz, ó Mas, ó Arruma lá Aí, como que grava desse jeito? Rapaz, gente, passando aqui na frente Gente, eu fiquei tão feliz agora Tá assistindo lá o negócio Porque enquanto tava passando a fazenda Eu tava no banheiro Aí, daí a iluminação Aí nem deu pra mim Eita, perigua Isso, mano, quebra Todo o que que você tem, mano Aí, gente Eu fiquei tão feliz Porque o Matheus ficou Você viu, mano? Mano, todo mundo gosta dele lá, mano Na fazenda, mano Todo mundo acha ele muito top Eu também acho ele muito legal Muito legal mesmo Ele nunca desenvolveu E briga com ninguém Mano, eu fiquei tão feliz Porque a fofoqueira saiu Mano, mano Eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo Ai, aquela fofoqueira Pra ela alagar de CBS Ela só saiu por causa disso Mas porque, ó Ai, meu Deus A fofoqueira do caramba mesmo Gente, eu tô me sentindo muito incomodada Com o meu cabelo descendo Mas é isso, gente É um vlog, um vlog Aqui a gente tem toda a intimidade do mundo Aqui no YouTube comigo, entendeu? Com vocês Então vocês que aguentem, entendeu? Porque eu tô parecendo um pica-pau Pica-pau está diferente, né? E é isso? Ai, gente do céu Ai, gente Queria tanto, gente Um editor Ou alguém que fizesse uma capa pra mim Porque Mano, não dá certo, velho Tipo assim, eu não tenho inspiração nenhuma Pra fazer capa de vídeo, entendeu? E é isso E aí, querido Ai, gente, mosquito E aí, querido Fala Ai, oxi Ai, ai Cristina E é isso, gente Acho que o vídeo foi esse, gente Foi um arante Num vlog bem aleatório, né? E esse vídeo eu vou tentar soltar ele amanhã E o outro eu vou tentar soltar Sei lá, amanhã é sábado Domingo eu vou tentar postar o outro Não sei, eu vou ver Lembrando dos dias, gente Tem muita gente falando lá Falando nos comentários Só que aí, do nada Meus comentários ativou Aí não deu nem pra me tirar a print Dos comentários Pra mostrar pra vocês Tinha gente falando nessa aqui Eu não tô postando nos dias certos Gente, eu tento fazer É... Postar nos dias certos Mas não dá Sempre acontece alguma coisa errada Sempre... Eita, vou pegar logo aqui Ai, cair! Eu caí Gente, eu caí, ó Ai, eu caí Nossa, gente Eu me machuquei Olha Ai, eu caí Mas é isso Ele na vida Eu esqueci até o que eu tava falando Mas é isso, gente Foi esse o vídeo, gente Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo Among On Among Us E se vocês querem vídeo de gameplay Aqui no canal Comenta muito aqui embaixo Gente, eu vou tentar trazer Me fala também os jogos Se você quer que eu jogue Entendeu? Assim a gente pode até jogar junto Imagina, jogando com os inscritos Nossa, ia ser muito legal mesmo, né? Então, comenta aqui embaixo Com esse vídeo Espero que vocês tenham gostado muito É um vlog bem aleatório mesmo Não é, tipo assim Eu queria gravar uma Tipo assim, eu gravar rotina Mas rotina não comigo Então, é bem um vlog aleatório mesmo Então, é isso Beijo e até o próximo vídeo Assista os vídeos que tá aparecendo Aqui na tela pra vocês, tá bom? E se inscreve no canal Que é essa bolinha aqui Que eu não sei se é aqui Que fica, eu não sei Mas é isso Se inscreve no canal Compartilha também Que a gente arruma mil inscritos Vamos bater meus inscritos Até o final do ano Ou até o final do mês também Porque eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Imagina, gente A gente termina o ano Com 3 mil inscritos Nossa, tudo pra minha carreira Então é isso Segue no meu Instagram Que é arroba Vilas Queiroz Lá eu posto todos os conteúdos Legal também E é isso Beijo Até o próximo vídeo Tchau Au Woo Woo Tchau Tchau Obrigado.